Hoje a gente vai testar o Alginato Color Change Tipo 1 da Cavex verificar quais são os seus principais benefícios, vantagens, como que é a manipulação desse produto e como ele pode facilitar a sua vida no consultório. Ele é indicado para moldagens totais ou parciais de arcos dentados ou desdentados. O fabricante fala que ele é livre de pó e percebemos isso ao despejar no grau de borracha. Realmente ele não levantou pó. É um alginato de presa rápida com inteligência virtual. Permite que o profissional visualize em que fase de presa ele se encontra. Ao final do tempo de espatulação, onde a moldeira deverá ser carregada, a cor do produto estará rosa e ao atingir sua presa, quando a moldeira deve ser retirada da boca do paciente, o alginato estará branco. O fato de mudar de cor ajuda muito na hora da moldagem. Aí ele não fica mais do que o necessário na boca do paciente. E em menos de um minuto está pronto. De 15 a 30 minutos após a moldagem ser retirada da boca, o material volta a cor rosa a fim de facilitar ao laboratório a visualização dos detalhes. Segundo o fabricante, ele possui a maior resistência ao rasgamento e fidelidade de cópia do mercado. E realmente, dá para sentir isso quando manipulamos. Por se tratar de um alginato, ele molda detalhes com uma precisão surpreendente. Ele permite até dois vazamentos da mesma impressão e é estável dimensionalmente por até nove dias, de acordo com o fabricante. Esse é um grande diferencial, já que normalmente, somente os silicones de adição têm essa vantagem de duplo vazamento do molde. E essas foram as nossas primeiras impressões sobre o alginato Color Change Tipo 1 da Cavex. E me conta, quais outros alginatos você gostaria de ver aqui no review? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e seguir a Dental Primer nas nossas redes sociais. Até a próxima!